Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 24 de dezembro e no dia 24 de dezembro nós temos duas missas, né? Nós temos a missa da noite, nós temos a missa da vigília e o padre vai fazer agora a homilia em cima da missa da vigília que é a tão famosa chamada Missa do Galo e que alegria, que alegria poder estar aqui com você que alegria poder todos esses dias ter participado da sua vida através daquilo que é mais especial para mim e com certeza para você que é a palavra de Deus Que bom podermos ouvir essa palavra Que bom podermos nos aprofundar neste ensinamento Se você está gostando, curta, compartilhe Se inscreva no nosso canal Nós temos muitos momentos de evangelização e que neste Natal seja um momento de muita bênção de muita graça para você Você que vai participar dessa missa coloque uma intenção coloque uma intenção de Natal é um dia muito importante Eu gosto muito de contar uma graça que eu tinha pedido por uma pessoa que estava num risco de vida muito grande e ali na missa de Natal eu falei olha, eu não tenho nada para pedir para mim mas eu peço por essa pessoa e eu sei que a graça foi tão forte, tão forte que tudo mudou na vida daquela pessoa hoje ela está curada em nome de Jesus então você pode fazer isso apresente o teu impossível coloque nas mãos de Deus vamos então ouvir o evangelho de hoje o evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos de 1 a 14 aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal por ser da família e descendência de Davi José subiu da cidade de Nazaré na Galiléia até a cidade de Davi chamada Belém na Judéia para registrar-se com Maria sua esposa que estava grávida enquanto estavam em Belém completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito ela o enfaixou e o colocou na manjedoura pois não havia lugar para eles na hospedaria naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho um anjo do Senhor apareceu aos pastores a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo o anjo porém disse aos pastores não tenhais medo eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo hoje na cidade de Davi nasceu para vós um salvador que é o Cristo Senhor isto vos servirá de sinal encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura e de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste cantavam louvores a Deus dizendo glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados palavra da salvação glória a vós Senhor glória a Deus no mais alto dos céus celebrar o Natal celebrar o nascimento de Jesus é podermos celebrar o plano de amor de Deus pela humanidade o plano de salvação esse Deus que por nos amar e não aceitar perder nenhum de seus filhos ele entrega o seu próprio filho o verbo que se faz carne é o próprio Deus que vem até nós e nós sabemos o final de tudo isso nós sabemos que ali acontece o santo sacrifício o cordeiro molado então celebrar o Natal é poder celebrar essa luz de Deus que vem iluminar toda situação de trevas por isso a primeira leitura vai dizer o povo que andava na escuridão viu uma grande luz para os que habitavam nas sombras da morte uma luz resplandeceu Jesus é esta grande luz nos momentos de escuridão nos momentos de trevas nos momentos em que somos assombrados pela situação da morte e entendendo morte no sentido de morte do perder a alma morte para o céu então a palavra de hoje é uma palavra que vem apresentar esta realidade nós que vamos viver sim muitas situações de trevas muitas situações onde não vamos não temos ali a luz e aí a palavra está dizendo olha, você não tinha porque a partir de Jesus você passa a ter você passa a ter esse Deus que ilumina os seus caminhos com a luz da sabedoria do entendimento com a luz da ciência esse Deus que vem iluminar e vem fortalecer você para toda situação que você tem a passar na sua vida Natal é tempo de abastecimento é tempo de revigoramento eu não sei como que você está chegando nesse teu Natal tem muita gente que chega já no Natal com a bateria acabando agora é o momento de abastecer essas suas baterias da fé do ânimo da coragem não chegue no final desse ano capengando não agora é a hora de se reabastecer para poder começar um novo ano cheio de luz cheio de graça cheio de vida hoje não pode ser só festa a festa do mundo não você pode sim festejar com a tua família confraternizar Natal é união Natal é celebrar a vida em família sim mas não deixe de lado Jesus não deixe de lado o fundamento do Natal e aí no Salmo nós vamos ver hoje nasceu para nós o Salvador que é Cristo o Senhor Natal é nascimento então é o nascimento de Jesus hoje nasceu e nasceu para nós é para nós é para mim é para você é para a humanidade então se nasce para nós nós precisamos celebrar né e celebrar com o verdadeiro motivo do Natal que é Jesus hoje precisa nascer aqui ó no meu no teu coração esse Jesus e nascer com com muita né com muita vida nascer com muita força para que a gente possa ali tendo Jesus dentro de nós tendo esse Cristo dentro de nós sermos verdadeiros cristãos né não sei se você sabe mas chamar-se cristão quer dizer eu sou um outro Cristo eu assumo né ser como Cristo você também precisa se assumir né como outro Cristo é isso que a palavra de hoje está dizendo então seja esse outro Cristo e é interessante porque quando nós pegamos também na segunda leitura caríssimo a graça de Deus se manifestou o nascimento é a manifestação da graça e do amor de Deus trazendo a salvação para todos os homens olhar para o nascimento é poder já olhar para esse plano de salvação para essa aliança agora que vai ser selada e não vai não tem mais como ser quebrada então assim ao mesmo tempo é poder olhar para aquilo que nos ensina ela nos ensina a abandonar a impiedade as paixões mudanas e a viver neste mundo com equilíbrio justiça e piedade aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo entende então a segunda leitura já está dizendo olha o nascimento de Jesus também para nós é motivo de que é motivo para poder para podermos ser transformados ser transformados eu preciso ser transformado eu preciso abandonar o que é ruim começar a praticar o que é bom né e aí quando a gente pega o evangelho de hoje a gente vê a realidade do recenseamento a gente vê a realidade ali desse de Maria dar à luz e colocar o filho numa monjedoura né no estábulo por quê? porque as hospedarias estavam né todas ocupadas não tinham não havia lugar para eles na hospedaria e às vezes hoje ainda nós temos muitos corações que ainda não há lugar para Jesus né como que está a hospedaria do teu coração tem lugar para Jesus você consegue deixar um espacinho aí para Jesus porque ele quer estar presente né na tua vida na tua história comece uma nova etapa da sua vida comece uma nova né viva este este novo de Deus que neste Natal nessa preparação para o Natal você possa viver essa grande experiência de olhar para esse Jesus que nasce ali na pequenez na humildade na pureza de uma criança mas que né vem ensinar para você grandes coisas então vamos rezar juntos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe ele que é Pai Filho Espírito Santo amém